e olha a coisa minha caçadinha de agente e a gente é um de massa 113 alguém não racha aqui ou mato que é mato e nem pode isso ali vai ter a parada no meio do mundo aí o chico vai estar estralando E aí e agora um desceio E aí E aí e aí e aí e olha galera aqui na primeira quadra que tá agora tá aqui você viu isso aqui pode isso ai cachorro o filhinho tá lá o filhinho chegou vamos armazer o que é mano oi filhinho vamos armazer o gato é aí o filhinho aqui o buraquinho o nenenzinho o gato é aí só ele mesmo se não arranquei vou escurrar da fé tá arrancando a mamileira pelo tronco tá entendendo não ó vixi tá entendendo não ai cachorro como é que é como é que é assim sai 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 não 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 puxa agora puxa agora aí ai ai não 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 a mata não chamava agora cachorro e aí e aí e eu amarra cachorro a sozão nós mesmo oi 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 Vou precisar de um bolão mesmo Olha aí agora Deixa calma para cima Vou puxar daqui da primeira cor É um frangote né ou não vai não é bom tá tudo bem o fêmea tá bem morradinho cadê a carinha aqui sobe 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 aí só que faz só falta a cara cuidado cuidado olha só o tatu mas tô falando mas tá tudo basta aí já tá tudo em fêmea chá obrigado a festa da primeira quadra 1 e 36 e vai fazer aqui o resumo da nossa caçada deu só uma quadra é uma quadra com uma pegada e uma soltura vamos soltar aqui a tatuazinha aqui no mesmo setor que ela tá ela tá parida o meu parceiro filhinho vai soltar o pai de você e a gata ali é só tá com esse buracão aqui nesse munduro eu tô parida ali ó só tá aqui no setor aí ai 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 . 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 do dia 20 para o dia 21, dá um parceiro joelho, parceiro cânico, parceiro riris aí, e a galera do profeta, parceiro cânico, só para a galera do YouTube, de roupa. Olha que eu estou procurando. Obrigado. Até a próxima.